Olá, hoje eu vou te contar um dos poucos combates de Lampião e o Tenente Zé Rufino e de repente o Zé Rufino passa mal, vou te contar agora, mas antes dê um like, se inscreva no canal ativa o sininho para você receber novos vídeos interessantes como esse, combinado? Então, bora para o vídeo Era mês de agosto de 1934, há dois dias antes do combate na fazenda Cuiabá em Canidé de São Francisco, em Sergipe Lampião ficou furioso ao saber de um rapazinho que morava na fazenda que o Tenente Zé Rufino tinha o insultado mal sabia Zé Rufino e Lampião que o combate entre os dois estava próximo Lampião passava uns dias na fazenda Cuiabá, na casa de um amigo coiteiro, o Rosalvo Marinho e então chega um rapazinho e começa a contar uma história para os cangaceiros, sem perceber que o Lampião estava bem atrás dele, costurando um chapéu de couro em sua máquina Singer Meus amigos, vocês não há de ver que eu passei, mas meu pai, em uma venda lá em Poço Redondo e o Tenente Zé Rufino estava jogando sinuca e falou assim Rapaz, eu estou numa vontade tão grande de topar com o velho cego e aí eu vou mostrar para ele como se pega um cangaceiro na mão Lampião se levanta rapidamente e pergunta para o rapaz Como é que essa história, é isso gente? Quando o rapazinho viu os olhos arregalados de Lampião, começou a se tremer todinho e a se mijar nas calças e disse Mas ele falou, o Tenente Rufino, meu pai está de prova Não foi eu não Os cangaceiros vendo medo e a calça molhada do rapazinho soltaram gargalhadas Então o Mampião fala em voz alta Vou deixar de apagar os rascos por uns dias para ver se o Zé Rufino me encontra E eu quero ver se esse cabra é macho mesmo ou é só projeto de macaco Há três dias, Zé Rufino estava no encalço de Lampião seguindo os rastros deixados de propósito pelo bando E lá pelas onze horas da noite chega a volante de Zé Rufino e se entrecheiraram no escuro do mato observando alguns cangaceiros fora da casa no alpendre O coiteiro Rosalvo Marinho pega uma viola e começa a dedilhar a pedido de Barra Nova e de repente foi uma saraivada de bala a volante manda fogo no mesmo tempo e as costas do cangaceiro Barra Nova vira peneira e cai sem vida de dentro da casa Lampião dá um berro Macacada eu boto vocês para correr ou vai tudo para o buraco aqui é Lampião Zé Rufino disse que não tem medo de velho cego como Lampião era mais estratégico já tinha colocado troncos grossos dos dois lados da casa e se rastejando mais de vinte cangaceiros se posicionavam atrás dos troncos e abriram fogo nos soldados caiu por terra três soldados e a metralhadora Bergman Alemã Nova de Rufino cantava na alta mas parava nos troncos das árvores e de repente o fogo por parte da volante para Zé Rufino passa mal teve um ataque cardíaco a volante recua e leva o chefe para o hospital Lampião escutou um cabo dizer que o chefe estava passando mal e então Lampião berrou eu não sou cego pois ainda tenho um olho que é melhor que os dois que tu tem e velho é você que está passando mal do coração vá se tratar para a gente brigar mas Lampião estava sabendo agora que as coisas estavam ficando mais difíceis pois as metralhadoras estavam fazendo a diferença se você gostou do vídeo dê um like se inscreva no canal e ativa o sininho grande abraço fiquem na paz juízo hein porque eu fui tchau tchau